Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense em nada triste Pois Pois quando o amor existe Não existe Não existe tempo pra sofrer Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar E não interessa Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar As minhas coisas De repente Estão tristes Compreenderam que não existe Nada mais entre nós Meu violão Caiu de cima Do armário Suas portas rebentaram Dando adeus a minha voz O meu casaco Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza desbotou Se eu soubesse Que eu iria me perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava com você E quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo Trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Que eu iria me perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria me perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor Por você Bem maior que tudo que existe Quero apenas lhe dizer O porquê Eu fiquei assim tão triste Foi a solidão e a dor Que me fez compreender Para mim não tem valor A minha vida sem você A minha vida sem você A minha vida sem você É vazia Só existe pranto e saudade Agora que você voltou Que alegria Encontrei a felicidade Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor Uma lágrima Uma lágrima Eu deveria ser Somente pra dizer Nasci Nasci De um amor Que me nasceu Uma lágrima Uma lágrima Caída pelo rosto Sentida de bom gosto E beijar E beijar Quem a mim A vida dela Se eu fosse Se eu fosse uma lágrima Se eu fosse uma lágrima Eu não me deixaria Ficaria em seus olhos Como poesia E todo amor do mundo Seria Seria pra nós dois Seria pra nós dois Palavras E carinho Pra depois Uma lágrima Uma lágrima Eu deveria ser Somente pra dizer Nasci De um amor que me nasceu Ah, uma lágrima nasceu Ah, uma lágrima nasceu Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora Que assim não pode mais viver Eu sei, você diz que a culpa é minha Que lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Pensei que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora Se lamenta toda hora E assim não pode mais viver Eu sei, você diz que a culpa é minha E me deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Pensei que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Já nem sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só E nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Então eu quero ver você Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa Porque ela não deixa nosso filho nascer Você diz que me adora Você diz que me adora Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Hoje você já não me quer mais Compreendo, pois a vida é mesmo assim No passado o meu amor foi importante Você hoje está distante Não precisa mais de mim Hoje você passa e não diz nada Compreendo, pois eu sei, tudo mudou Não entendo o que você vive falando Por onde você anda, que não lembra quem eu sou Mesmo você dizendo que não lembra quem sou eu Não tem graça, pois seu corpo já foi meu Mesmo que não queira, o passado existiu Quantas noites em minha cama você dormiu Hoje você já não me quer mais Mesmo você dizendo que não lembra quem sou eu Não tem graça, pois seu corpo já foi meu Mesmo que não queira, o passado existiu Quantas noites em minha cama você dormiu Hoje você já não me quer mais O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Eu vejo uma esperança no infinito Um caminho tão bonito Por onde ele vai passar Eu escuto uma canção anunciando Nosso pai está chegando Ele vem pra conversar Eu preciso estar presente nessa hora Pois quando ele for embora Vou pedir pra me levar Eu preciso estar presente nessa hora Pois quando ele for embora Vou pedir pra me levar Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Tanta gente falou que ele não voltava Mesmo assim eu esperava Pois ele prometeu voltar Tanta coisa se falou na sua ausência Quero ver se na presença Vão ter coragem de falar Eu preciso estar presente nessa hora Pois quando ele for embora Vou pedir pra me levar Eu preciso estar presente nessa hora Pois quando ele for embora Vou pedir pra me levar Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Os anjos estão voltando Vem pra dizer que Deus está chegando Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça Sorriu pra mim Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco E deixamos pra depois E deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Mas não disse nada Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim Quem é esse rapaz Que passa o tempo todo do seu lado Vivendo dos seus beijos Que foram meus Abraçado com você Quem é? Eu preciso saber Quem é esse rapaz Que fala as coisas que um dia eu falei Que diz pra todo mundo Que diz pra todo mundo o que é tão feliz Com a pessoa que na vida eu mais amei Quem é? Eu preciso saber Será que ele tem amor maior que o meu Será que você já me esqueceu Será que com ele você vai ser mulher Mas eu não sei quem é Quem é esse rapaz A quem você dedica todo o seu carinho E eu que estou jogado fora tão sozinho Não consigo entender Por que eu preciso saber Por que eu preciso saber Quem é esse rapaz Quem é meu amor maior que o meu Será que você já me esqueceu Será que com ele você vai ser mulher Mas eu não sei quem é Quem é Eu preciso saber quem é Quem é Quem é Eu preciso saber quem é Quem é Eu preciso saber quem é Eu preciso saber quem é Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande, só existia um caminho Um dia sem dizer a razão, você foi embora Não quis nem saber, eu fiquei tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça e eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso, ver você sorrindo Que saudade de você 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 Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me falar Dos seus romances por aí Pois só você não é capaz De entender que essas coisas Só vão lhe destruir Seu nome já está vulgar Em bate-papo de esquinas Por onde eu sempre ando Tem sempre alguém pra comentar Eu sinto pena e nada mais Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Eu sinto pena e nada mais Eu sinto pena e nada mais Eu sinto pena e nada mais Pois eu sei que na verdade Pois eu sei que na verdade Você não é feliz Vai procurando em outros braços O amor que um dia eu lhe dei Mas que você não quis Um certo alguém já me contou Que às vezes você fala Meu nome sem querer Que quando isso acontece Você sem jeito se aborrece Fingindo não sofrer Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Só pra vingar de mim Só pra vingar de mim Tudo agora ficou bem mais fácil Pois já tem o divórcio Pode aceitar os meus abraços Sem sentir remorso Se você quiser o meu amor Ninguém vai falar mal Pois eu sou livre Livre pro que der e vier Pois eu sou livre Livre pro que der e vier Não precisa mais ter medo Não precisa mais ter medo Da palavra amante Pois a vida já não tem segredo Nada é mais como antes Se você quiser o meu amor Se você quiser o meu amor Ninguém vai falar mal Pois eu sou livre Livre pro que der e vier Pois eu sou livre Livre pro que der e vier Tudo agora é mais ter medo E você quiser o meu amor E você quiser o meu amor Não precisa mais ter medo E você quiser o meu amor Não precisa mais ter medo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só pensando em minha vida Nesse tempo que eu vivi Quantas ilusões perdidas Quanta volta o mundo deu Quanta coisa aconteceu E eu sem nada, sem nada Sozinho aqui Sozinho aqui Sabe, eu já tive alguém Olha, eu já gostei também Mas hoje eu estou sem nada Até o mundo Onde eu tive os sonhos meus Já deixou de existir Só fiquei com seu adeus Esta noite eu não dormi Só pensando em minha vida E eu não dormi E eu não dormi Olha, meu bem Quando eu por acaso sair Tranque a porta do seu coração E não abra pra ninguém Só pra mim Pra ninguém Pra ninguém Só pra mim E só pra mim Seu bem Seu bem E não dormi Não dormi E não dormi E não dormi E não dormi Olha, meu bem Olha, meu bem Pra mim, seu bem. Olha, meu bem, olha, meu bem, não abra a porta pra ninguém. Olha, meu bem, olha, meu bem, não abra a porta pra ninguém. Sei que és entendido e vais entender Que eu entendo e aceito a tua forma de amor Que eu entendo e aceito a tua forma de amor Ame, assuma e consuma O teu verdadeiro sentido, tu sente E nem penses Que eu vou proibir O dobro do verso O dobro da flor O dobro do corpo O dobro do amor O beijo no beijo O igual no igual Trocando Entregando Buscando Chegando Ao delírio Ao delírio final Eu vi O teu verdadeiro Sentido Tudo senti E nem penses Que eu vou proibir É proibido Proibir Proibir É proibido Proibir É proibido Proibir É proibido Proibir Proibir É proibir 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 Paola Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter vinho quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 Tanto amor eu joguei fora Procurando por você Você só chegou agora Cadê palavras pra lhe dizer Que você é tudo aquilo Que na vida Esperei Você só chegou agora Se vai dar certo Não sei De repente em meu caminho Seu sorriso eu encontrei Seu sorriso eu encontrei O seu jeito de criança fez Senti vontade de viver Você só chegou agora Pra trazer aquilo que perdi Você só chegou agora Você só chegou agora Vou jogar essa tristeza fora Agora Você chegou pra me fazer sorrir Você chegou pra me fazer sorrir Seu sorriso eu encontrei Pra me fazer sorrir Você chegou pra me fazer sorrir Você chegou pra me fazer sorrir Pra me fazer sorrir Eu já sei que nessa casa Onde você diz morar Onde todo dia No portão eu venho lhe esperar Não é a sua casa Não é a sua casa Eu já sei que o seu quarto Fica lá no fundo E se você pudesse Fugia desse mundo E nunca mais voltava Eu já sei que Eu já sei que esse garoto Que você leva pra brincar E que todo dia na escola Você vai buscar Não é o seu irmão Ele é filho dessa gente Importante E as vezes Também é seu por um instante Apenas dentro do seu coração Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Eu já sei porque você Não me convida pra entrar E se falo nessas coisas E se falo nessas coisas Você procura disfarçar Fingindo não me entender Eu já sei porque você Não me apresenta aos seus pais Eu entendo a razão De tudo isso que você faz É medo de me perder Eu já sei que na verdade Nada disso você quis Você simplesmente Pensou em ser feliz Aí não quis dizer Mas você Mas você de uma coisa Pode ter certeza O amor que você tem por mim É a maior riqueza Que eu preciso ter Deixe essa vergonha de lado Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor